Acabei de sair da primeira loja e eu resolvi ir numa second hand aqui Então assim, joguei no Google Second Hand Trachten Trachten é o nome de trajes típicos em alemão Então joguei no Google Second Hand Trachten München Achei essa ali, que é uma loja que eu já tinha passado na frente, mas eu nunca tinha entrado Então fui ali, é uma loja com marcas boas, é uma loja de trajes usados super organizada Então é tudo, você tem uma parte ali que é só de Leda Rosen, você tem uma parte que é só de Avental Você tem uma parte só de blusinhas, só de vestido Tem uma parte para as streaks, que são aqueles casaquinhos de lã também, masculinos E tudo muito bem organizado As marcas são boas e os valores, para quem quer comprar essas marcas, está mais barato As roupas estão em bom estado e tudo mais Então tem ali Dendel da Krieger, por exemplo, por 200 euros As blusinhas eu vi ali desde 50 euros até 80 euros As coisas mais de rendinhas com detalhes estavam 80 euros Para mim é caro Então eu achei muito bonita, a loja muito bem organizada Mas ainda não é o que eu estou procurando Olha, a loja que eu vou, que eu pesquisei é ali do lado da rua E aí no caminho tem uma loja que eu nem sabia, ó Tem um outlet aqui de Dendel Ai gente, estou morrendo Olha essa roupinha de criança Fofura E os de adulto Gente, não sou esse nível de cara de pau Então vou gravar de fora da loja Porque não consigo Entrei, vi a loja, mas não consigo gravar lá dentro Primeiro que ela está cheia As atendentes estão meio ocupadas Mas não tem um lugar que não tem ninguém para mostrar as araras Não tem nada assim Então, enfim, vou falar daqui de fora o que eu vi lá dentro Essa loja é um pouco mais fina, como eu falei Mas ela tem modelos mais baratos e tem modelos mais caros Os modelos mais caros são bem diferentes Bem aquela coisa de moda Tem umas cores mais extravagantes Tem uns amarelos, uns vermelhos Tem umas estampas maiores Tem umas rendas atrás Tem um que estava a 770 euros só o vestido Vinha o vestido e o aventalzinho na frente E ele era meio de veludo assim E atrás, nas costas, era todo rendado Estava 760 euros E aí tem os modelos mais tradicionais assim Que estão custando ali uns 300 euros O que eu achei bem interessante De entrar numa loja dessa bem tradicional É que tem os D&D que a gente sempre vê Eu vou tentar colocar fotos aqui Já que eu não consegui tirar lá dentro Vou procurar umas fotos na internet Para mostrar para vocês E exemplificar o que eu estou falando Tem os d&D que a gente vê na Oktoberfest Assim, normal O estilo que todo mundo usa Aí tem esses bem da moda assim Que são, sei lá Padrões diferentes Ou modelos diferentes Tecidos diferentes Que são mais caros Que é mais raro de ver a galera usando Normalmente são pessoas Enfim Que investem mesmo nisso Que usam E aí eu acho que elas nem frequentam na Oktoberfest Os mesmos lugares que eu frequento Porque é bem raro de ver E o que eu achei interessante também Além desses d&D diferentes Que são mais caros de tecido Mais caro De padrãozinho Assim, mais caro De estampa mais cara É diferente Tem também d&D separado Então tem só a saia E aí você compra aquela parte de cima Separado tipo um corsete Assim Também nunca tinha visto em outros lugares E aqui tem bastante desse modelo também Tinha duas araras Só d&D pra casamento Só d&D branco Pra noivas também Então enfim Uma loja legal De ver pra conhecer Angamaya chama As também foram bem simpáticas comigo Apesar de elas não estarem conseguindo me atender Porque tava cheia Mas gostei da loja Ó, inclusive Tavam cheio de trabalho Porque tão procurando gente pra trabalhar Ó, de junho a setembro Já tá na metade de setembro Ainda tá aqui o coiso Falando o que precisa Ó, vou gravar um pouco da Ó, tipo esses assim ó Bem amarelos Com estampa de flor Ou de fruta Tinha uns também Esse aqui tá Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta O dia Ele ali também Deixa eu ver se tem Que é mais caro aqui Duzentos e quarenta Duzentos euros É, aqui na vitrine eles não colocaram Uns mais carões Mas isso aqui também é bem comum Das lojas que vendem em Trachten Elas colocarem essas araras pra fora Com as coisas das outras coleções E aí você dá uma garimpada Se tem alguma coisa que Ó, esse aqui Ai, não gosto disso aqui ó Esse quadriculadão assim Muito escrachado Eu acho Mas ó, esse aqui por exemplo Já tá um pouco mais bonito Ó, esse aqui também Essa parte de cima aqui Não tá muito legal E tem Leda Rosen pra mulher também ó Quanto tá Leda Rosen feminina Vamos ver Cento e noventa e nove E esses D&D aqui não gostei Mas eles tão custando Setenta e nove Gente, eu tô numa loja Que tem uns valores de D&D Bem pagáveis assim Pro meu bolso Isso aqui inclusive Essa blusinha de baixo aqui ó Custa cento e quarenta Eu achei que o tecido Não parece tão bom Parece aqueles que não respira E essa aqui ó Queria mostrar pra vocês Esse aqui Olha esse D&D Olha essa blusa de baixo Correndo Correndo no pescoço Sabe quanto custa? Wait for it O vestido Vestido mil seiscentos e quarenta e nove A blusa cento e oitenta As joias Ai gente Esse negócio no pescoço É uma joia Seiscentos e quarenta Esse negócio no pescoço E a Bolsinha Seiscentos e setenta Isso aqui é uma joia De seiscentos e quarenta euros Esse negócio no pescoço Sou muito pobre mesmo Chegamos Dando por oventa e nove Ó esse modelo aqui É bem o que parecem usar Na Oktoberfest Bem Bem assim mesmo Que eles usam O tecido é um tecido Mais simples Inclusive bem Igual que eu tenho Mas é bem Nesse modelo aqui Ó Esse aqui ó Aprovado Quanto que tá Tá trinta por cento ainda Ó Gente olha só Quarenta euros A diferença do valor Das outras lojas Ó a boluzinha aqui Que bonitinha Por Trinta euros De rendinha A minha tá apertada Que assim Eu tenho uma Meio assim Com manguinha bufante Mas ela tá apertada Vim aqui pro provador Pra provar alguns Pra vocês Pra mostrar Certinho O que que eu acho deles Uma coisa que eu tive De dificuldade aqui Na C&A Do centro É que A maioria dos Dendel tá com falta O número 38 Então eu tive que pegar Ou o 40 Que tem bastante 40 Ou eu peguei um 36 Também pra ver Vai que né Mas eu não quero nada Que fique muito apertado não Quero que fique bem confortável Eu coloquei ele Para Ele tá meio largo Mas eu acho que ele vai ficar Melhor que o 36 Acho que o 36 Vai ficar muito E aí eu vou só fechar ele aqui Eu acho que vai dar Pra ele ficar bem justinho No corpo E gostei da blusinha Viu Achei bem bonitinha Não tá apertada Acho que eu vou até levar Ai que legal Que esse avental Ele consegue Ficar preso aqui Que eu tenho Não tem esse botão Aqui pra prender Legal Ou tem Tem um botão Mas eu nunca vi Que isso aqui Gente Vou olhar no meu Acho que não dá pra ver Agora aqui tem um botãozinho E aí você passa Agora eu não vou Mais conseguir passar Nunca mais Você passa Esse negócio aqui Pro avental Ficar preso No botãozinho Aí ele não Não desce Legal Eu não sabia disso Vou apertar bem aqui Acho que esse aqui Vai ficar meio largo Pra mim mesmo Vamos ver Esse aqui ficou muito aqui Muito, muito, muito Aqui em cima Porque ele ficou muito largo Aqui nessa parte Então na cintura Ele ficou bom Mas aqui em cima não Então acho que talvez Os 56 Fique Dor Melhor Outra coisa Da C&A É que os dendel aqui Tendem a ser mais Curtos Então esse aqui 40 Ele é acima do joelho O ideal É que ele seja Um pouquinho aqui Abaixo do joelho Mas não tem problema Esse aqui também Não tá muito curto É que eu sou alta também 1,74 de altura Mas Talvez pra quem é mais baixinho Fique melhor De comprimento Mas até que tá Até que tá ok Cheio de comprimento Aí antes que eu tire Então Esse aqui Que eu tô usando Ele custa 99,99 100 euros E essa blusinha de baixo Custa 29,99 Então é 30 Mais 100 Do dendel Isso aqui Nesse caso Aqui tá junto Nem sempre vem junto Mas o avental Tá incluso no 100 Então Estaria pronta Pra ir pro Oktoberfest Por 130 euros Ó Preveio 36 Essa cor Mas eu já vi Que eu não gostei Desse Dessa rendinha Aqui por baixo Achei que ficou Muita informação Então Eu vou mudar Essa blusa Aqui de baixo Antes de fechar ele Não gostei Acho que precisa ser Uma blusa lisa mesmo Ó E eu queria mostrar Pra vocês Como é que são As blusinhas Elas são curtinhas Até aqui Porque a barriga Não aparece mesmo Tem algumas Que são body Assim Mas a maioria Delas é assim E essa aqui Eu não sei Se eu gostei Disso aqui Vamos ver Como é que fica Com o dendel E a minha É assim ó Que eu tenho Em casa E ela tem Ela é assim Lisinha E só que Isso aqui Tá muito apertado Inclusive Esse aqui Também tá Que também é 36 Não Não tá dando Mas eu vou Só pra provar Esse aqui Eu vou Deixar ela mesmo E aí aqui na frente Você tem esse Isso aqui Pra você puxar E ele fica Mais ou menos É Decotado Ó Tá vendo Aí você puxa Se você quer Mais decote Ou deixa Mais aberto Se você quer menos Esse verdinho Aqui ó 80 euros Gente Vou falar pra vocês Que eu gostei desse Ele ficou mais comprido Ó Ele já tá No meu joelho Tampando o joelho Né Na metade ali E É Ele é 36 Mas como eu tenho Pouco peito Ele ficou bom Ele não ficou largo Aqui ó Então Eu achei que ficou bom Ele fechou de tranquilo Também A única coisa É a blusinha de baixo Que é essa aqui Que tem elástico No braço C36 Não funciona bem Pra mim Mas ó Gostei hein Se eu fosse turista Acho que eu compraria Esse ó Pra ir na Oktoberfest Gostei É gente Parece que O dizer De que O de and of Tem que ser Um tamanho menor Que o seu É verdade Porque esse aqui É o meu 40 Ó Mas Me falta Recheio aqui Tá muito largo Esse aqui também É curtinho Igual o primeiro Que eu provei Até a blusinha De baixo Ficou larga E a última coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Aqui na C&A É O tipo de casaquinho Que eles usam por cima Tipo esse cardiganzinho De lã Assim Esse aqui Tá 40 euros Bonitinho né Mas eu tô parecendo Uma Sei lá Um vômito de unicórnio Toda rosa Mas achei bem bonitinho Mas qualquer cardiganzinho De fio De lã Pra usar Durante o dia A noite Precisa ser um casaco maior Normalmente Porque é mais friozinho Gente Comprei Opa Estou no segundo andar Preciso descer Pra sair Comprei minha blusinha Custou 21 euros E assim Uma coisa que eu acho Muito engraçada Culturalmente Aqui na Alemanha Muito diferente No Brasil A gente deixa Pra fazer as coisas Muito em cima da hora E os alemães Eles estão se planejando Há meses Pra Oktoberfest Entendeu Você acha que eles vão Deixar Deixar pra comprar Dindo Na semana Depois de amanhã Já começa a Oktoberfest Sábado Começa a Oktoberfest Dia quarta-feira Então assim Vocês vão estar assistindo Domingo Então ontem começou a Oktoberfest Vocês acham que Eles vão deixar assim Em cima da hora Não, né Então Já tem Um monte de loja Com desconto Então por exemplo A blusinha que eu comprei Ela custava 30 Mas ela estava com 30% De desconto Então ficou 21 Tem várias coisinhas Com desconto O que é muito bom Acho pra quem Vem a turismo Porque acaba vindo Pra Oktoberfest Chega bem nessa época Em cima da hora Às vezes pode ter Alguma dificuldade De achar Tamanho De roupa Que precisa Se tem algum tamanho Que sai muito Como é o meu caso Com o 38 Ou algum tamanho Muito grande Muito pequeno Ali inclusive Tinha do 36 até o 50 Eu vi Não sei Pelo menos hoje Estava assim, né Ali na C&A Mas enfim É isso Acho legal Porque aí quem chega Na hora Quando já está acontecendo A Oktoberfest Já vai encontrar Uns descontinhos E aqui Do lado da C&A Praticamente Lá é a C&A Aqui tem essa outra loja Que é só De Titratum E aí tem valores Tipo da C&A Mas tem mais opções Então talvez aqui É mais difícil De você encontrar Alguém que tem O mesmo dinheiro Que o seu Olha pra criança De menininha Pequena Tem até Tip topzinho 60 Mesmo valor O Jindal É 100 A blusa É 30 Mesmo valor Que eu paguei Que estava ontem Na C&A Isso aqui É o Avental Que é Vendendo separado Nesse caso E aqui tem dois Tem um Que é de Tipo de seda De setinha Assim Na verdade Não é nem setinha Mas duro Mas enfim E o de E esse aqui De renda Tá 50 E aqui ainda Eles tem Um Que é Um Coisa que vai Embaixo Pra dar mais volume Não é necessário Gente Entrei nessa loja Eu ia escolher Alguns De Ando Ali Ia gravar Pra vocês Igual na C&A Mas Eles não deixam gravar Tinha várias placas Em vários lugares Então Eu Decidi Respeitar as placas E Façam isso também Quando o lugar fala Pra você não Gravar Não grave Respeite O lugar é deles E eles não querem que grave Pronto Não entendo porquê Porque Falaria bem do lugar Gostei muito Eu acho que Desparar do melhor lugar Assim C&A é muito bom Porque pra quem não entende muito Você vai na C&A Aí você já tem um vestido Com a fitinha na frente Com o avental E aí você só escolhe mesmo A blusinha de baixo Então é isso E os valores da C&A São muito bons A única coisa da C&A É que aí você tem que ter em mente Que várias pessoas Na Oktoberfest Terão o mesmo vestido que você E ali naquela loja É tudo personalizado Então assim Personalizado Em que sentido? Você personaliza, né? Porque é tudo vendido separado Então ali você compra o dendel Aí você escolhe qual a fitinha Tem alguns que já vêm com a fitinha Mas a maioria deles não Então você escolhe o vestido Aí você vai numa outra cesta lá Onde tem as fitinhas Pra você escolher a cor Que você quer da sua fitinha Aí você vai numa outra arara Tem tipo assim Umas quatro Cinco Seis araras Só de avental Então você escolhe a cor Que você quer o modelo Do seu avental E você escolhe a blusinha de baixo E ali os valores estavam assim Tinha dendel em promoção Por 25 euros Até, sei lá 100 euros, digamos Pelo dendel E aí você compra as outras coisas Então as blusinhas Tinha ali em promoção Por, sei lá 15 euros Até 30 euros E os aventais Também estavam custando O que eu peguei ali Pra experimentar Ele custava 20 euros também Então que seria mais Um modelo mais barato Então assim Acho que vale a pena por isso Eu tenho muito modelo De todos os tamanhos É barato E você consegue personalizar Só que aí você tem que saber Exatamente o que você precisa Comprar pro seu dendel Pra não ir E depois, enfim Chegar em casa E ah, faltou o lacinho da frente Ou faltou o avental Então anotem aí Comprar o dendel Tem que comprar a fitinha da frente Tem que comprar o avental E a blusinha de baixo Então são pelo menos Quatro itens E aí se você quiser Comprar um casaquinho Mas assim Qualquer cardiganzinho De fiozinho Já combina Ou de lã Ou coloca uma jaquetona Em cima mesmo Se tiver frio E vai tá um pouco frio Porque nessa época Sempre assim Precisa tá Com alguma coisinha por cima Ou outra coisa Que eu já vi também muito É pegar um cachecol Daqueles mais grossos Assim e colocar Por cima do ombro Isso também Elas fazem muito Hoje eu vim aqui Na New York Do Shopping Pepe Porque eu lembro Que teve um ano Que eu vi muito traten aqui Mas Não sei se tem muito mais não Vamos ver Tinha muito, muito, muito O outro ano Que eu tinha vindo Vou procurar Essa loja aqui É bem barata De comprar dentro É a New Yorker E eu tô aqui Com um de 50 euros Esse já vim incluso O A coisinha de baixo Tem bem pouquinho Nessa loja que eu tô aqui Tem algumas lojas Que tem mais Outras que tem menos Essa que eu vim Ela é uma loja Que não tem Muita opção E ela já tá acabando Então tinha só Esses dois modelos Esse verde Com o rosa antigo Assim Que eu não curti muito Esse outro aqui Eu achei bonito O modelo é o mesmo Na verdade Mas as cores São diferentes Aí tem essa Esse eventual de renda E custa 50 euros Ele também É mais curto E o tecido dele É meio setinha Assim Achei bonito Gente, não tem A loja aqui é Acho que é a maior De Munique Da New Yorker Aqui na No Pepe Mas Não tem mais Não sei se já teve E aí agora Porque já listamos Na semana do Oktoberfest Não tem mais Mas enfim Não tem Nada Nada, nada, nada É isso gente Acho que são todas as dicas Espero que vocês tenham curtido Ver As lojas Me ver provando Dindle Me ver mostrando Dindle super caro E me falem Qual foi a loja preferida Onde é que vocês vão Onde que vocês acham Que vale mais a pena Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau